Olá, estou aqui na loja Kaquilê de Goiânia, Goiás. Estou com a Ketli, que vai representar a marca, tudo bem? Joia, Polly. Joia. Gente, peças lindas de qualidade com aquele precinho maravilhoso a partir de R$10,00. A loja tá tão maravilhosa e eu acho que eu tô até combinando hoje com ela porque minha roupa tá gostando. Você gostou, Polly. Ficou. Gente, a gente preparou esse espaço aqui pra vocês, pra atender você, lojista, diretamente aqui no nosso centro de distribuição. Então, preparamos esse local aqui com muito amor pra vocês poderem vir aqui, nos fazer uma visita e adquirir essas peças que estão maravilhosas. Maravilhosas. A partir de R$10,00 no atacado, quantas peças é o atacado aqui? Isso mesmo, Polly. Peças a partir de R$10,00. Nosso atacado é no valor mínimo de R$300,00. Você tem duas opções de como efetuar a sua compra. Você tem o site que você já conhece, Polly. A praticidade de comprar pelo site. E também tem a nossa central ali, que as meninas estão todas prontas pra te atender. Eu vou começar mostrando, inclusive, essa que você tá usando é aqui da Kaquilê? Isso mesmo, pessoal. Essa coisa aqui com esse detalhe de lastex, já já a gente vai mostrar mais detalhes pra vocês. Essa daqui, não é? Isso mesmo, Polly. Esse modelinho. Gente, tá maravilhosa. Já me conta o precinho? Ah, então tá. Vamos lá já direto ao ponto. Gente, R$20,00 no atacado. Tô chocada. Chocada, Polly. A gente tem ela M e G em várias cores pra você diversificar aí na sua loja, pra você tá diversificando aí no seu estoque. Eu vou pegar já as variações aqui pra vocês verem. Gente, tem uma variedade muito grande de peças e cores também. Qual é o tecido? Esse tecido aqui, pessoal, é o crepe moss. Ele é um tecido um pouco mais encorpado, mas que dá um caimento super legal. O acabamento, você que já comprou com a gente, sabe da nossa qualidade, do nosso acabamento. A questão do lastex, que está super em alta. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. É bem importante eu pontuar. Essa loja, ela confecciona tudo. Inclusive, o próprio lastex, eles têm uma máquina própria. A Jéssica sempre nos pontuou nos vídeos, né, que eles compraram, eles fizeram um investimento pra melhor atender vocês. Modelos variados a gente tem por aqui. Esse aqui, ele é maravilhoso. Ele é super diferenciado. É o crepe moss, né, que você me falou. Isso, isso mesmo, Polly, o crepe moss. Excelente acabamento. Olha isso aqui, gente. A tendência do lastex, tanto aqui no braço, né, aqui no punho, na verdade, e em toda extensão da peça. Veste impecavelmente bem, adere a qualquer tipo de mulher e corpo, não é? Isso mesmo, que você coloca com a calça, coloca com a saia e você arrasa. Gente, eu vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês a questão do acabamento interno, pra que vocês possam ver os detalhes do lastex, tá vendo? Como a Polly falou, é uma máquina própria pra tá fazendo o lastex, né, pra dar um melhor acabamento pra vocês. É isso mesmo. Nós temos também, tá, na verdade, isso aqui não é conjunto, é vendido separadamente, né? Isso, vendido separadamente, Polly. Isso, você pode montar aqui o seu conjunto. Essa bermudinha sai apenas R$10. R$10, isso mesmo, pessoal. A gente tem várias outras cores, como a Polly já falou, que a gente tem diversificado, né? Tem, temos nessa cor aqui, nessa que a Polly tá mostrando, no Marsala. Tem esses detalhes de bolsinhos aqui, ó, na parte da frente. E ele é todo no crepe cedinho. Pra vocês terem uma referência, olha aqui, ó, o manequim tá... Colocamos uma aqui, só pra vocês se pontuarem, tá? É o nosso querido pretinho básico, o crop de R$13, a bermudinha apenas R$10. E aí, pra você ter uma noção, ó, de uma variante de cor, deixa eu colocar assim de ladinho, por causa que se não contrasta com a minha roupa. É maravilhoso, R$13 apenas o cropped e R$10 apenas esse shortinho maravilhoso. Isso mesmo, Polly. E tem uma coisa, vocês têm agora o jeans, não tem? Isso mesmo. Nossa, gente, esse jeans ficou sensacional. Ele é feito de uma fibra reciclada, é uma fibra natural. Ela possui redução dos insumos na sua fabricação. Quem compra esse jeans não se arrepende. É verdade, gente. Inclusive, a gente vai mostrar, e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu usei o jeans. A Jéssica tinha falado assim pra mim, ó. A Jéssica tinha falado assim pra mim na nossa gravação. Ela falou, Polly, nós vamos iniciar com jeans, mas o meu jeans não é qualquer jeans, não. É verdade, gente. Aí eu já fiquei com a expectativa lá em cima. Mas quando eu coloquei no corpo, é verdade, gente. Tudo bem, mas eu me senti. Ficou bonita. A gente pode se sentir. Ficou. Muito bom mesmo. Qualidade, assim, bem ímpar mesmo. Gramatura, prêmio, sofisticação. É jeans de qualidade mesmo aqui, esperando por vocês, né? Isso mesmo, Polly. Qualidade. Gente, e esse modelo, todas as peças nudistas, nós temos do 36 ao 48. Temos diversificado, né? Questão de lavagem. Essa daqui é uma lavagem aí um pouco mais clara, que eu apresentei anteriormente. Maravilhosa. E aí a gente pode aproveitar, ó, e já pode fazer um combo. Vamos já pensar aqui num combo, ó, de lookzinho pra vocês, maravilhoso. Ah, mas eu amei esse, ó. Ah, um amarelo, gente. Quem tem amarelo não vai errar, não. Não vai. A gente agora é final de ano. Isso, já pensando nas compras de final de ano. Exatamente. Então, o que eu quero pontuar aqui? Primeiro, me conta o preço dessas saias maravilhosas. Gente, apenas R$45,00 de qualidade. Grade completa do 36 ao 48. Maravilha. E este crop é de lindo? R$20,00. Barato, hein? Viu? Um conjunto. Fala pra mim, não é uma oportunidade? Uma oportunidade maravilhosa pra você, lojista. Gente, você consegue ter uma margem muito boa com esses valores. Você consegue estar jogando aí, ó. Após sempre dar as dicas, né? Pra você fazer a precificação, você consegue ter 400% de lucro tranquilamente. Lembrando que você pode ter uma diversificação de produtos aí na sua loja. É verdade, pessoal. Temos também, tá? As bermudinhas maravilhosas. Gramatura excelente. Possui elastano. Levanta bumbum. Tudo que mulherada ama. Isso aqui é uma tendência, tá, pessoal? Isso aqui é aposta certa. Ó, tag personalizada, etiqueta. E a Kakele, ela realmente, ela se diferencia. Eu falo que a Kakele, gente, eu já trabalho com eles há muitos anos. Há muitos anos mesmo, tá? E desde que eu comecei a trabalhar com eles, eles sempre manteram ali um padrão muito acessível de valores aqui pra revender pra vocês. Então, eu falo que conforme o crescimento que a gente vai vendo também, o padrão, ele cresceu. A qualidade, claro que vai crescendo cada dia mais, mas o preço se mantém, é um preço muito popular. E muito bom, gente. E muito bom. Quem já comprou, sabe da nossa qualidade, sabe da excelência que a gente tem em entregar os melhores produtos pra vocês. É verdade. Então, temos aqui o shortinho básico. Esse daqui, ele é maravilhoso, porque ele é dobradinho, com esse leve desfiado, destróide. Temos em várias lavagens pra vocês. Eu vou ir passando pra você, eu vou ir mostrando aqui, vou passando. Gente, olha esse aqui. Olha esse botão. Um acabamento muito rico, bem diferenciado. Lembrando que todas as peças têm o... Levanta o bumbum pra gente ficar bem maravilhoso. Claro, né? Não pode faltar, Polly. Gente, a gente tem que ficar bonita. Então, a gente tem que usar a favor tudo que a tecnologia traz. Tudo que a gente poder usar, a gente vai estar usando. É verdade. E temos aqui, ó, duas variantes, tá? O modelo é o mesmo que eu apresentei. Mas é só uma questão de variantes mesmo pra vocês. Ó, pontualmente, só de você olhar nisso aqui, você sabe que é uma qualidade prêmio. Voltando, me reforço o valor novamente. R$45,00, grade do 36 ao 48. É isso aí, Brasil. E tem mais um detalhe. Já vou auxiliando aqui. Tô pegando, vou guardando. E só pra gente, antes da gente finalizar, porque assim, o nosso vídeo de hoje, ele foi muito focado nas novidades que chegou aqui na loja, certo? Só que a gente pode dar referência aqui também no nosso manequim. O Léo vai mostrar ali pra vocês. Olha que lindo, gente. É a blusa que nós... Gente, para tudo neste momento. Olha aqui pra mim. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu estou aqui na loja Caquilê. Aqui é centro de distribuição e tem uma fábrica aqui atrás também. O que que acontece? Tava na produção uma peça. A Jéssica falou, pole do céu, vem ver. Eu falei, se eu preciso mostrar isso aqui no vídeo. As costureiras acabaram de liberar uma pra gente mostrar em primeira mão aqui no vídeo. Nem foi passada. Nem foi passada. Isso mesmo. Pra não ficar fora da nossa apresentação. Claro. Mostrar mais uma novidade. Ai, gente. Eu estou me vendo aqui no ensino. Meu Deus. Que coisa linda. É uma calça jogger super moderna. Maravilhosa. É de um material que eu amo. Acho chique, acho rico, acho nobre. Que é o nosso querido viscolinho. O viscolinho, cada dia ele tem arrancado mais o sorriso da mulherada aí. Porque ele arrasa muito. É verdade. Maravilhoso. Você já sabe o preço ou ainda não sabe? Não. Ainda a gente não sabe o preço não. Eu já tirei do forno. Já vai. Daqui um dia ele vai estar prontinho. Gente, então o couro saiu do forno direto pra cá. Não deu nem tempo da precificação. Mas aí vocês entram em contato. Falam, ó. Aquilo que a Poli chegou lá de última hora. E eles já vão ter pontuado o preço. Até porque você já pode fazer conjuntos. Com qualquer uma dessas outras peças, tá? E também esse maravilhoso aqui que a gente mostrou, claro. Mas eu queria só dar uma referência aqui pra vocês. No corpo do nosso manequim, né? Pra eles terem uma ideia. Uma noção. Isso. E claro que a gente não pode faltar esse cropped maravilhoso aqui pra vocês. E tem um detalhe, gente. Esse cropped, ele é muito rico. Olha, a cara do luxo mesmo, né? A cara da riqueza desse cropped. Ele tem o detalhe do lastex aqui atrás. Só que aqui na frente, só pra pontuar pra vocês, ele é mais discreto. Então, ó. Tô com duas variantes, só pra mostrar pra vocês. E aí eu pedi pra elas segurarem esse aqui, só pra vocês terem uma referência. Porque esse aqui, ele é todo no lastex na frente e atrás e na manguinha. Isso. Bem aqui na manguinha. E esse aqui é o contrário. Ele é lastex atrás e aqui não tem o lastex. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Como que funciona a grade aqui da loja? A gente possui de todos esses modelos apresentados, a gente possui ele no tamanho M e no tamanho G. Maravilha. Sim, de tudo. Temos de tudo. Temos de tudo. Versatilidade, né? Ó, uma loja versátil que trabalha com um acabamento excelente, né? E com preço muito baixo de verdade. Me conta, vocês enviam para todo o Brasil como? Isso mesmo. A gente envia pra todo o Brasil. A gente envia por correios, transportadoras, excursões. Ali na região da 40... Geralmente é, né? Na região ali da 44. Transportadoras aéreas, que o envio deles estão sendo super rápidos. Latão, azul. Então, da forma que ficar melhor pra você, cliente, a gente tem o motoboy. A gente também tem o nosso motoboy aqui pra Redondeza de Goiânia, tá? Então, a gente sempre tá pronto pra atender a eles. Em primeiro lugar, exatamente. Forma de pagamento? Forma de pagamento. Pix, boleto e cartão de crédito. Com parcelamento em até quatro vezes, sem juros. Que maravilha. Todo mundo, né? Todo mundo adora. Gente, o contato eles teve durante todo o vídeo. Lá na descrição vai ter um link de WhatsApp pra vocês. De forma fácil, prática, segura e descomplicada. Amiga, clicou. Vai ser direcionada aqui pra equipe de vendas. Vai conseguir comprar e receber no conforto e comodidade do seu lar em qualquer lugar do Brasil. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás, tá? Sempre eu trago boas referências, né? Com excelentes preços e mais do que isso. Pessoas responsáveis. Lojas idôneas que vão somar nos negócios de vocês. Foi um prazer tê-lo em meu vídeo. Prazer todo o meu, Pauli. Muito obrigada por me auxiliar aqui. Gente, muito obrigada. Deixe muitos likes. Ah, se inscreva. E também tem grupo do WhatsApp. Vai estar na descrição. Beijos, bom final de ano e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.